Vamos fazer esse movimento, né, para esquentar essa energia que já está tão quente, né? Mas vamos esquentar mais um pouco, transmutar essa energia. E agora nós vamos dividir essa energia que está aqui presa nas nossas mãos. Vamos soprar? Vamos respirar mais uma vez. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro.